E aí galera, beleza? Sou o Et, mais uma vez quero agradecer a sua presença E pedir desculpas referente a minha voz, né? Tá um pouco rouca aí Eu estou me recuperando aí, certo? É, mesmo assim, vou expostar pra vocês esse vídeo Porque pra mim é de grande valia É, tinha uma dúvida sobre Quantas flechas era necessário pra eliminar Um urso, né? Então, não sei realmente quantos são necessários Provavelmente depende de onde você acertar também E vamos tentar a sorte aqui, né? Se tudo der certo, eu deixei nas proximidades aqui Uma churrasqueira pronta E vamos finalizar a missão Caso saia tudo pelos conformes Um churrasco de urso Se ele não fugir, né? É, lembrando que eu já estou na captura dele aqui Já faz um tempinho E ele está ali adiante Tem que ir com bastante cautela Pra ele não fugir novamente Confesso pra você Já estou aqui uns 10 minutos Correndo atrás dele já E agora eu vou com bastante cautela Agora Agora eu quero ir na manhinha aqui, ó Tô seguindo as pegadas dele Muito importante isso, tá? E aqui vai mostrar realmente o caminho Olha só aqui, ó Então, automaticamente você já acha A localização exata aqui do Do seu alvo Calma agora aqui Deixa eu me aproximar Tentar não assustar ele Devagarzinho aqui Primeira pessoa que é mais fácil, né? A pedido de alguns inscritos No PVP eu tenho que fazer isso também Pra acertar na cabeça Acertei, hein? Bom, gastamos Primeira flecha Mas acertei Pra ter certeza Chegar perto da pegada Se tiver marca de sangue Conseguir acertar o alvo É, olha só Tá vendo aí, ó A marca tá aí Então acertei realmente O alvo É, com bastante cautela Pra Tentar Acertar agora A sequência aqui, né? Porque Como ele saiu assustado Gostei pra ele não ter ido muito longe O ideal é você ir na Meio que o baixado Vai na velocidade 2 E se ele se assustar E já era Aí não dá pra alcançar mais Acho que ouvi o barulho aqui De outro lado aqui Outro detalhe, né? Tem que ficar esperto Com outros players, né? Então É um risco grande Que eu tô correndo aqui, né? E apenas de arco Com colete Literalmente Robin Hood Aí pra vocês Ver se vai dar certo Ver se vai dar certo, né? Se pegar algum play aqui Provavelmente o cara não vai perdoar, não Vamos na calma agora Vamos se concentrar aqui Cara, eu acho que eu perdi o urso Acredito 10 minutos correndo atrás do urso Acho que eu perdi ele Olha que eu estou com a minha percepção alta Tô conseguindo ouvir nada Ele tá desse lado aqui Não sei se ele tem Descido aqui O duro é que eu não tô conseguindo Enxergar nem os passos Deve ter descido aqui Aqui também não tá É, tem que ter um pouco de calma agora Porque Como ele tá sangrando Só sei que ele Tenha parado E ficado estagnado aí Em alguma moita Ouvir passos aqui Foi só Acho que foi só Uma ilusão Não, mano Ouvir passo de novo Ah Um zumbi, mano Não acredito Cara, nunca Atirei de flecha Com zumbi, galera Juro pra vocês Mano, eu vou tentar matar o zumbi Aliás, se eu achar ele, mano Na moral mesmo Quantas flechas Matam um zumbi? Eu não sei Testar agora Se eu errar, ferrou Olha ele aqui Nossa, já me viu, mano Nossa, mano Uma só Deixa eu pegar a minha flecha de volta Ó, o bondo do arco Você consegue pegar a flecha de volta Que top, mano Uma só, galera Agora vamos Concentrar aqui Mas eu vi que a flecha É poderosa, hein Lembrando que eu tô com a flecha de metal, tá? Cara, onde tá esse urso, mano? Eu não acredito que eu perdi o urso, cara Eu tô Tô indignado com isso Deixa eu ver Ele deve estar aqui nessa parte de baixo Porque eu vim na de cima aqui Ele correu nessa direção, mano Ah, ele ali, ó Puta, mano Ele tá vindo na minha direção igual um louco Ah, parou Tá injuriado Deixa eu acertar o coração Errei, mano Acho que errei a segunda Ah, agora Se eu não vou deixar escapar, não Ah, não vou andando devagarzinho, não, mano Tá vendo, galera? Ó, como que ele corre Vacilou Você perde ele de vista, mano Olha a velocidade que eu tô, mano Quase eu perdi ele de vista Tá louco? Agora eu vou na manha Deve ter cansado Olha lá, ele tá lá atrás da árvore Atrás da árvore Ó, tá sangrando ainda, ó Eu acho que essa segunda flecha que eu disparei eu errei Eu acho, mas Bom, continua sangrando Isso é importante Então ele tá perdendo forças Era uma dúvida que eu tenho É... Se alguém aí já eliminou algum urso Com flechas Ou qualquer outro tipo de animal aí Que curte esse estilo aqui de flecha Deixa nos comentários aí, por favor Porque era uma... Realmente era uma dúvida que eu tinha Sobre... Quantas flechas são necessárias Pra eliminar um urso Não sei se eu acertei a segunda, mas Digamos que sim Então já gastamos duas, certo? Ó, ele tá ali parado ali na frente Bem na cautela Com bastante calma Uma travada aqui básica Agora vai, mano Acho que daqui tá Uma distância legal Vou levantar um pouco a flecha Ó lá, acertei Três Vou atirar aqui no chão aqui pra Perder a flecha Já foram três Ah, mano... Agora vai, ele deve tá bem... Bem machucado já, hein... Pra vai, Robin Hood Eu errei essa? Não acredito Vai, vai, vai... Nossa, HS Essa foi headshot Top Foi GG Cinco então, mais ou menos Ó, você tem duas nele aqui É, galera Dependendo aí, um... As quatro flechadas aí Certeira Eliminam o urso Como prometido Como conseguimos aqui Eliminar o alvo Vamos cortar ele aqui Fazer um churrasco Então se você Quer ver o churrasco De urso Essa é a hora Cortar ele inteiro aqui Vamos levar a pele dele Que é importante Depois a gente fazer Craftar, né? Tipo um Kiver, né? Esse Kiver militar Que eu tô utilizando aqui Dá pra fazer um Com pele de animal Eu preciso de duas peles E um... Uma agulha aí Um kit de costura Pra craftar Muito bom Eu aconselho fazer um Você fica mais leve Consegue correr mais Por mais tempo Agilidade também Vamos fazer aqui Um... Um churrasquinho aqui De urso Vai pro galera Tudo de bola, hein? Gastei então aí Uma média de cinco flechas Fazer aqui Deixa eu pegar aqui Levar o necessário Só um churrasquinho Básico mesmo Pra eu poder mostrar Pra vocês O prometido, né? Se eu conseguisse Eliminar o urso Eu iria... Fazer um churrasco Deixa eu ver Pra levar mais alguma coisa Acho que não, né? Encheu já Então vamos craftar Então vamos craftar aqui Um chapéu de Cabeça de urso Olha aí Que top Pra quem nunca tinha visto Como é craftar É simples Eliminou o urso Vem até aqui Na parte de criação E aí você já consegue E aí você já consegue Craftar o chapéu de Cabeça de urso Olha só Chega a ser uma comédia Mas Aí galera São opções do jogo E eu não vou deixar Meu chapéu do Robin Hood Aqui, né mano? Olha aí Ah mano Ele não tá deixando ver Deixa eu Se eu consigo ver Vou apertar Opção de De ataque Caramba Não deu certo também Eu queria colocar Pra comer aqui Pra ver se dá Pra virar Mas não dá Se apertar a opção Aqui de Socar Acho que ele dá certo Olha aí Agora vai Agora vai Olha aí Comédia, né? Vai, tá show Tudo de bola Vambora Deixa eu tirar isso aqui De novo Tirar Jogar isso fora aqui Usar meu chapéu mesmo Opa Errei aqui Bora aqui Jogar fora Beleza Bom galera Então Estou chegando aqui Num Local Que eu tinha Avistado O urso Antes de eu Perdê-lo De vista Como eu tinha Mencionado No início Do vídeo Dez minutos Correndo atrás dele Até que eu Consegui Encontrar ele Novamente Pra poder Eliminá-lo De uma vez Por toda Nessa cabana Aqui Tipo um posto De gasolina Que tem aqui Eu tinha deixado Tudo preparado Churrasqueira E tal Se tudo Desse certo Eu ia Mostrar pra vocês E ainda bem Que deu certo Chegamos Chegamos São E salvo Confesso Que eu também Fiquei meio Naquela E se o urso Vim pra cima E acabar Me eliminando Eu ia deixar Também no vídeo Eu ia mostrar Pra vocês Talvez Seria uma Comédia Ainda maior Mas Felizmente Pra mim Saiu tudo Pelos conformes Consegui Eliminar O urso Trazer a carne Dele Olha que bacana Churrasquinho De urso Vou acender Aqui Lembrando Que eu já Tinha vindo Aqui antes Deixado tudo Preparado E fiquei Procurando O urso Aqui nas redondezas Agora sim Olha que top Deu a churrasqueirinha Show de bola E pra minha sorte Tem Uma hunter Ali do lado Sorte não Que a hunter Já viu como que é Mas não vou levar Ela não Vou deixar E olha que bacana Vamos montar Aqui um Pet churrasqueira Olha aí O Robin Hood Fazendo churrasco De urso Fica tudo Bonitinho Aqui Que maravilha Top demais Show de bola Opa Agora sim Agora ficou top Galera Agora ficou do jeito Que eu quero E é isso aí Galera Espero que vocês Tenham curtido Show de bola Obrigadão E até a próxima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém.